É isso aí meu amado irmão, amigo, são dois dias, dois dias do Projeto Agape, aqui no povoado Enxenho do Lago, o Madepre, Esme aqui Senhor, Campo Antônio Medeiro, Campo Antônio Braes, Missionário Josivaldo. E juntos com a ação social, pregação, louvor, adoração, ministração da Palavra de Deus, isso mesmo, convidamos a população de Enxenho do Lago, os irmãos, os amigos, hoje, sábado 19, começa o Projeto Agape, aqui na comunidade Enxenho do Lago, portanto, convidamos você, meu amado irmão, meu amigo, venha participar conosco, São dois dias, sábado e domingo, é o nosso querido irmão Josivaldo, missionário aqui, da Assembleia de Deus, em Enxenho do Lago, o Madepre, Esme aqui, juntos, adorarmos, cultuarmos o nome do Senhor Jesus. Vamos de Sarafaria, sobreviver. É isso aí, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, daqui a pouquinho, às 19 horas e 30 minutos. Vamos ter sorteio de cesta básica, corte de cabelo, nutrição, e é isso aí, muitas outras ações sociais, aqui, na comunidade Enxenho do Lago, e aqui conosco, o missionário Josivaldo. Diga aí, profeta, será benção de Deus. E o poder de Deus, a minha fraqueza, está perfeita, será benção de Deus.